Fala galera, sejam muito bem-vindos. Hoje vai ser um vídeo que eu deveria ter gravado há muito tempo atrás, que burro eu. Mas enfim, eu acabei esquecendo e hoje tô aqui pra gravar esse vídeo, que vai ser como trocar as cores drasticamente da sua fotografia, principalmente as cores verdes. Essa é uma técnica bem legal, porque é diferente das outras maneiras que eu conheço de mudar as cores aqui dentro do Photoshop. Dessa maneira não vai ter nenhum perigo de causar algum tipo de transição dura entre as passagens das cores. E só as deixo é uma coisa muito positiva. Mas antes da gente começar, eu queria pedir pra você que está curtindo os meus vídeos, que você dê o seu apoio aqui pro canal de qualquer maneira. O YouTube está entregando cada vez menos o nosso conteúdo e eu quero realmente chegar em números grandes, como outros fotógrafos, que nem produzem coisas relevantes. Tô falando merda já, mas enfim, se você tá curtindo, então agradeço também bastante pela sua retribuição, beleza? Então bora nessa. Eu já estou com a imagem aberta e eu preciso primeiro fazer uma leitura do formato de cores que estou trabalhando. Aqui em cima na legenda da fotografia eu já consigo observar que eu estou com um formato RGB. Uma outra maneira também seria pela minha aba de Channels, então eu consigo observar as frequências de Red, Green e Blue. E uma terceira maneira também seria pela minha aba de Image, Mode. E aqui eu consigo observar que eu tenho o RGB Color selecionado e também a opção para fazer a modificação e escolher algum outro formato de cores. Vai ser exatamente isso que eu vou fazer e eu vou escolher aqui a opção, então, Lab Color. Então a partir disso o Photoshop vai mudar para Lab Color, formato de cores. E aqui na minha aba de Channels eu consigo reparar também que eu tenho algumas outras opções. O Lightness, o A e o B. E eu estou mostrando aqui essa aba de Channels porque é por aqui que nós vamos fazer o efeito dessa aula de hoje. Então, nesse meu canal de A e de B, eu consigo observar que tem algumas diferenças de volume entre os dois. E para a gente fazer esse efeito é muito simples, basta eu copiar a informação de qualquer um deles e jogar a informação no outro. Por exemplo, eu poderia pegar a informação do A e jogar no B, ou então do B e jogar no A e eu terei resultados diferentes. Aqui nesse caso eu vou utilizar o formato do A para o B, então eu posso primeiro selecionar toda a minha imagem com Ctrl ou Cmd mais A no teclado. E agora eu vou dar o Ctrl ou Cmd mais C para copiar essa informação. Agora eu vou selecionar o meu formato B e eu posso dar o Ctrl ou Cmd mais V. Então dessa maneira agora eu tenho os dois canais com as mesmas informações de volume. E observando agora a minha fotografia por completa, selecionado o meu canal Lab, eu consigo observar que toda a cor verde foi modificada para azul. E uma coisa muito interessante desse efeito é que ele não causa nenhum tipo de transição dura entre as cores. Então você pode ficar bem tranquilo quanto a isso, porque ele não vai causar nada que vai gerar algum tipo de incômodo. E sim, vai fazer na verdade um efeito bem interessante modificando todas as cores da sua imagem. E aqui uma outra forma também, eu posso dar o Ctrl Z algumas vezes para retornar a fotografia original. E aqui uma outra maneira, então eu posso copiar a informação do B e colar no meu canal de A. Então somente vou dar o Ctrl ou Cmd mais C, vou selecionar o meu canal de A e agora posso dar o Ctrl ou Cmd mais V no teclado. Dessa maneira eu tenho novamente os dois canais com as mesmas informações de volume. E quando eu retorno para o meu Lab Colors, agora todo o verde ficou vermelho com uma cor muito mais quente. Então aqui você tem duas combinações de cores. Jogando o A para o B você vai ter todos os verdes transformados para azul. E jogando o B para o A você vai ter todos os verdes transformados para essa cor um pouco mais quente. Aqui eu vou manter desse jeito, mas eu vou fazer mais uma vez mostrando como que eu posso corrigir esse efeito e retirar ele das áreas que eu não gostaria que ele fosse aplicado. Então novamente vou dar o Ctrl Z aqui, vou retirar essa minha seleção, Ctrl ou Cmd mais D no teclado. Volto para a minha aba de Layers e agora eu preciso então simplesmente duplicar essa minha camada original. Posso dar o Ctrl ou Cmd mais J. Perfeito, agora sim eu volto para o Channels, vou copiar o meu canal de B, jogar aqui no A. Vou voltar para a minha formação de Lab, retirar a minha seleção e perfeito, agora eu posso voltar para Layers. E primeiro também antes de fazer qualquer tipo de correção eu preciso voltar o meu formato de cores para RGB Color. Então eu volto aqui para a minha aba de Image e Mode e agora RGB Color. Photoshop vai perguntar se eu quero merger todas essas minhas layers ou se eu quero manter do jeito que está. Vou colocar aqui em Don't Merge. Dessa maneira então ele volta para o canal de cores RGB e vai manter essas duas layers aqui para a gente. Então nessa minha Layer 5 Copy, que é onde está o efeito que eu acabei de fazer, eu posso criar uma máscara nela. E com o meu brush agora na cor preta, vai trabalhando o Flow e o Opacity mais baixos talvez. Aqui eu vou fazer um pouco mais rápido mesmo. Você pode ir revelando somente das áreas que você quer retornar a cor original da sua fotografia. Como por exemplo aqui no rosto da modelo, alterou um pouco. A roupa dela também eu quero uma cor um pouco mais vermelha do que laranja. Os braços também aqui talvez tenham modificado um pouquinho. E mais ou menos aqui já ficou bem mais interessante. Então eu saí dessa fotografia e utilizando essa técnica que não dura nem 5 minutos, eu cheguei já nesse resultado muito mais interessante. Poderia trabalhar também aqui as cores, criando Selective Color, aplicando ele somente nas áreas de luzes. Coisa que eu já falei bastante em outros vídeos tutoriais aqui no canal. E dessa maneira eu vou acrescentando a minha arte e deixando ela cada vez mais única, cada vez mais minha. Então é isso galera, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Se você quer participar da minha próxima turma de workshop online, eu vou deixar o link do grupo de espera na descrição desse vídeo. Participe dessa turma que vai ter um super desconto, além do conteúdo avançado que você vai ter uma liberdade de criação muito maior. Me siga aqui no Instagram, estou na expectativa também de chegar em 10k em breve. Vamos ver se eu vou conseguir até o final do ano. Mas de todo jeito, eu conto com a sua ajuda. Espero que você tenha curtido esse vídeo, se proteja e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho